E finalmente eles chegaram, depois de não sei mais quanto tempo de espera, os novos episódios de One Piece dublado foram lançados na Netflix, e agora o arco do arquipélago de Sabaô de dublado enfim chegou para o público brasileiro. E além desse arco, dois novos episódios filmes também foram adicionados no catálogo da Netflix, é realmente um motivo de grande felicidade ver que novos episódios de One Piece dublado foram lançados, porém mais uma vez a Netflix acabou decepcionando o público. É uma coisa que não dá para entender, praticamente em todos os novos lançamentos de One Piece na Netflix, ela acabou vacilando em algo, e dessa vez infelizmente não foi diferente. A Netflix errou, e errou muito feio, parece que eles simplesmente não conseguem aprender com os erros cometidos, não é possível. Caso você esteja por fora sem entender nada do que está acontecendo nesse lançamento, não se preocupe, assista esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo. E também, eu estarei comentando sobre o que eu achei da dublagem desses novos episódios, e ó, eu já adianto logo que eu assisti muita coisa, e já digo que eu gostei muito do que eu vi até aqui. Pelo menos nesse ponto, eles acertaram muito bem. Mas antes de tudo, você sabe o que é melhor do que todos esses novos episódios de One Piece, isso mesmo, é o seu like. Se você gosta de One Piece, já explode o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais delongas, vamos para o lançamento. E bem, antes de eu falar sobre os erros da Netflix, e sobre o que eu achei da dublagem, primeiramente eu quero mostrar aqui pra vocês que realmente, os episódios já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Como vocês podem ver, aqui estão todos os episódios de Sabaô de dublado. Muitas pessoas estavam especulando que os episódios iriam vir sem a dublagem em português. Mas para a alegria do povo brasileiro, os episódios vieram com dublagem disponível. E eu sinceramente já esperava por isso. A Netflix não é nem maluca de postar novos episódios de One Piece sem a dublagem em português. Se isso acontecesse, sem dúvida dela seria cancelada no Twitter, e muita gente iria cancelar a assinatura da plataforma. Eu lembro bem que no meio do ano, a Netflix acabou lançando um novo arco do anime de Jojo sem dublagem. E isso causou uma polêmica imensa. E olha que o público de Jojo nem é tão grande assim. Agora imagino o que aconteceria se One Piece viesse sem dublagem. Uma coisa é certa, a confusão seria grande. Mas enfim, como vocês podem ver aqui, além do arco de Sabaody, os dois episódios filhos também já estão disponíveis para assistir com dublagem em português. Como eu falei no início, é realmente muito bom ter novos episódios de One Piece. Sempre é bom ter novos episódios dublados. Mas o que decepciona é a quantidade ridícula de episódios que a Netflix lançou. Foram meses de espera para termos apenas 26 novos episódios. Sendo que na Netflix de fora, já foram lançados mais de 50. E os caras já já terão mais um novo arco sendo lançado. Que é justamente o arco mais esperado pelo público brasileiro. O arco da grande batalha de Marineford. E o mais triste disso tudo, é que todos esses arcos já estão prontos. Toda a dublagem desses episódios já foram feitas. Mas mesmo assim, a Netflix não os lançou para o Brasil. Enfim, eu não vou me estender muito nesse assunto aqui. Ainda essa semana, eu vou fazer outro vídeo específico. Só para falar sobre esse problema. E claro, se você quer ficar por dentro de toda essa polêmica da Netflix. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E agora, falando sobre o que eu achei desses novos episódios. Sendo sincero, eu ainda não consegui assistir tudo. Final de ano é realmente uma loucura. É muita coisa para fazer. Porém, eu já vi muitas cenas importantes. E eu gostaria de dizer que a dublagem está simplesmente sensacional. Se tem uma coisa que não dá para reclamar. É sobre a dublagem de One Piece. Eu dei uma boa olhada em todas as cenas importantes desse novo arco. Comparando com a dublagem original. E eu consigo facilmente dizer que o Brasil. Conseguiu passar o mesmo sentimento que o original em japonês passou. Cada voz escolhida combinou muito bem com os personagens. Falando mais especificamente sobre os principais. Que é o Elstashkid e o Trafalgar Law. Os dubladores acertaram em cheio nas vozes. Se você pegar as vozes brasileiras. E comparar com a dublagem japonesa. Facilmente irá perceber as semelhanças. Na cena que o Bartolomeu Kuma. Destrói o chapéu de palha por exemplo. Toda a emoção e tristeza que é passada nesse momento. Foi transmitida com muita maestria pelos dubladores. Essa cena dublada. Entra facilmente para o meu ranking. Das melhores cenas de One Piece. Inclusive eu aposto que muita gente que está aqui vendo esse vídeo. Muito provavelmente chorou nesse momento. Se você for dessas pessoas. Comenta aqui embaixo. Enfim. Eu não vou falar muito sobre as cenas que eu mais gostei. Desse lançamento aqui. Pois eu também vou fazer um vídeo especificamente. Falando sobre os melhores momentos desse arco. Aguardem. Pois eu garanto que esse vídeo vai ficar sensacional. E ó. Ele já será lançado nos próximos dias. Aqui no canal. E agora. Claro. Eu quero saber de você. O que você achou desses novos episódios. Já assistiu tudo? Ou ainda vai assistir? Se você assistiu. O que você achou dessa dublagem? Comenta tudo aqui embaixo. Pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante. Para ver esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui. E ainda não é inscrito. O que você está esperando? Toda semana eu posto vários vídeos sobre One Piece. E muitos outros animes. Então se você não quer perder nada. Já se inscreve. E ative o sininho das notificações. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fuié.